Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje trago para vocês uma super dica sobre porcentagem voltada para o concurso de agente educador do Rio de Janeiro. Repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Pessoal, antes de começarmos a nossa dica MPP, vamos trocar uma ideia. Na descrição do vídeo colocamos a nossa lista VIP para o concurso de agente educador. Você estando aí, você estando na nossa lista VIP, você receberá, preste atenção no que eu estou falando, você receberá no seu e-mail um super desconto para o lançamento, não, perdão, para o lançamento não, na pré-venda, perdão, na pré-venda do nosso curso de agente educador. O lançamento do curso será na terça-feira, vai ser na terça-feira, o lançamento do curso. Antes de terça-feira, faremos uma pré-venda e o aluno que estiver na nossa lista VIP receberá um desconto para a aquisição do curso. Então, cara, não fique de fora dessa. Só você colocar o seu e-mail, entrando para a nossa lista VIP, você receberá um descontinho. Um desconto é sempre bem-vindo, né? Pode ser de 10 centavos, não é o caso, mas qualquer desconto é sempre bem-vindo. Então, você que tem interesse, entre para a nossa lista VIP do concurso de agente educador. Além do desconto, você receberá conteúdos gratuitos e exclusivos, né? Fomos além, né? Presentinho, né? Tivemos aí uma jantinha gostosa, que é esse desconto, né? Ainda vê a sobremesa, que seria o quê a sobremesa, pessoal? Seriam os conteúdos gratuitos e exclusivos. Todas as segundas e quintas, vai chegar aí no seu e-mail, né? O estudo dirigido, na segunda, e o resumão MPP, na quinta. Qualquer dúvida que você tenha, pô, Marcão, não entendi muito bem, pô, você falou aí, mas eu não entendi, fiquei com alguma dúvida. Pô, não vou fazer esse concurso. Cara, tem solução. Na descrição do vídeo, ó, muito tranquilo, na solução do vídeo, deixamos a nossa central de atendimento, o nosso WhatsApp. Você vai falar diretamente com a Carol e ela vai esclarecer todas as suas dúvidas, beleza? Deixa eu pegar aqui a nossa caneta, né? A minha caneta vermelha, né? E vamos... opa! É o inimigo agente. E vamos à nossa dica MPP, ó. Caneta e papel na mão e simbora que vamos iniciar aí mais uma dica, né? MPP para o concurso de agente educador. Tá aqui as minhas redes sociais, troca o like, se siga de volta, vai lá no meu Instagram. E agora é de verdade, pessoal. Bola rolando no Maracanã. Vamos a mais uma dica MPP para o concurso de agente educador. Show de bola? No finalzinho a gente troca aquela ideia. Vamos lá, pessoal. No recente referendo para decidir se o comércio de armas e munição deveria ser proibido no Brasil, do total de eleitores que compareceram às urnas numa localidade, 4.800 votaram sim. 5.420 votaram não. E 131 anularam o voto. 1.649 votaram em branco. O percentual dos que votaram sim ao comando da questão em relação ao total de eleitores corresponde... Então, pessoal, muito tranquilo. Questãozinha de porcentagem. Essa questãozinha caiu no concurso passado de agente educador, no concurso anterior. Então, a gente está varrendo. Como eu já falei em outras dicas, a gente está varrendo as provas anteriores. E depois a gente vai entrar, com certeza, nos outros assuntos. Que os alunos estão apavorados. Pô, Marcos, é muita coisa. Cara, não tem mais nada fácil, não, irmão. Se você não começar hoje, cara, o tempo não para. Uma hora você vai ser cobrado. Tem que começar. A tendência é piorar. A tendência é piorar. Está aí, teu concorrente já enxugou as lágrimas e está caindo para dentro e você está aí reclamando. Você está aí reclamando. Você é aquele aluno reclamão. Aí você vai ficar reclamando até o dia da prova. Aí quando faltar... Até o dia da prova não, irmão. Vamos dizer assim. Quando faltar... Porra, três semanas para a prova e você vai acordar para a vida. Aí, irmão, é saco preto. Aí já é tarde demais. Paletóide e madeira. Não tem jeito. Então, cara, para de reclamar. Caneta e papel na mão. E engole o choro e se embora. Lembre-se. O seu maior inimigo é você mesmo. E, claro, para de culpar o universo. Você está aí por culpa sua. Tem que começar, cara. Não adianta. Ah, eu não consigo estudar porque eu trabalho muito. É sempre N desculpas. Ah, eu não consigo estudar por causa do meu filho. Ah, não sei o quê. Cara, não vou falar mais porque aí você tem que fazer uma reflexão. É difícil para você? Está sendo difícil para você? Está sendo difícil para todo mundo. Está legal? Vamos lá. Simbora. Olha aí, pessoal. Primeira coisa. Método MPP. Valor total ou inicial vale sempre quanto? 100%. Anota isso aí, cara. Aprende a anotar. Eu já não coloco aqui de propósito. Tá? Marcão, eu sou da geração do print. Cara, para de malcriação. Anota isso aí. Valor total ou inicial é sempre quanto? 100%. Toda questãozinha de porcentagem recai numa regra de 3. Gostosinho. Toda questão de porcentagem recai numa regra de 3. Gostosinho. Por quê, pessoal? Total vale sempre quanto? 100%. Então, o que eu vou fazer? Eu vou achar aqui o total de votos. Eu vou achar aqui o total. Então, para achar o total, tem que somar. Engole o choro e se embora. Vai ficar 4.800. Não tem jeito. Mais 5.420. mais 131 mais 1649. Simbora. Vamos lá. Vamos lá. Somando. 1 mais 9. 10. Vão 1. 2 mais 1. 3. 3 com 3. 6. 6 mais 4. 10. Vão 1. 8 mais 1. 9. É isso? 9 mais 4. 9 mais 4. Trago. 13. 13 mais 1. 14. 14 mais 6. 20. Vão 2. É o inimigo agindo aqui na nossa dica MPP. Simbora. 4 mais 2. 6. 6 mais 5. 11. 11 mais 1. 12. Maravilha. Então, o total é quanto? 12.000. Só que o total, pessoal, vale sempre quanto? 100%. Então, você vai montar uma regra de 3. Ó. 12.000 vai estar para 100%. E a pergunta vai estar para X. Qual é a pergunta? Votaram sim. Pô, votaram sim 4.800. Então, a pergunta que é 4.800 vai estar para quanto? Para X. Aí, irmão, cruzou, multiplicou. Porcentagem, multiplica cruzada. Cruzou, multiplicou. Vai ficar 12.000 vezes X igual a 4.800 vezes 100. Aí, é só acrescentar dois zerinhos. Já vou passar o facão nos zeros, beleza? Três zeros. De um lado, eu corto com três zeros do outro. Lindo. Vai ficar 480 dividido por 12. 480 dividido por 12 vai dar 40, né? 40%. Por quê? 48 dividido por 12 vai dar 4. Com um zerinho, fica 40%. Vamos lá marcar o V da vitória? Gabarito, letra C de casa. Show de bola? Sensacional. Então, pessoal. Porcentagem é um assunto que caiu no concurso anterior, que com certeza vai cair nesse, né? Porcentagem, fração. Então, essa parte da matemática básica, ela está muito viva ainda. Não descarte isso, né? Ah, Marcão, vou estudar só aqueles assuntos mais complexos. Cara, para com isso. Mesmo porque você, para entender esses assuntos mais complexos, você precisa da base. E a base está aqui. É porcentagem, regra de três, razão e proporção, né? Divisão proporcional. Então, tudo isso, pessoal, está valendo ainda e vai cair na sua prova. Show de bola? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigado aí por você assistir. Dá o seu gostei aí no vídeo, caso você tenha gostado. E deixe seus comentários, né? Deixe seus comentários, né? Qual é o assunto que você quer que a gente fale aí nas próximas dicas. Se você está fazendo outro concurso, deixe aí nos comentários. Isso é muito legal para a gente. É muito importante essa interação. E, claro, relembrando aí você que está se preparando para esse concurso de agente educador. Na descrição do vídeo tem a nossa lista agente educador. Nossa lista VIP para o concurso de agente educador. Então, inscreva-se, entre para a nossa lista. E você entrando para a nossa lista, como eu falei no início, você vai receber um descontinho para a pré-venda do nosso curso de agente educador. E um desconto é sempre bem-vindo. E, além do desconto, você receberá conteúdos gratuitos e exclusivos todas as segundas e quintas aí no seu e-mail. Vai ficar de fora? Claro que não. Qualquer dúvida, temos a nossa central de atendimento, o nosso WhatsApp, que também está aqui na descrição do vídeo. E temos as redes sociais, caso você prefira. Ah, Marcão, eu gosto de rede social. Beleza. Vai lá na rede social, que a gente troca uma ideia. Vai no Matemática para Passar. Cara, fale. Não guarde para você. Venha trocar uma ideia com a gente, que com certeza vamos encontrar um caminho certeiro aí para mudar a história da sua vida. Beleza? Um beijo, um abraço e Matemática é o quê? Para Passar. Valeu, pessoal.